Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiastes capítulo 4, versículos dos 7 ao 12. Eclesiastes capítulo 4, versículos dos 7 ao 12. E bem disse aqui o Orlando para nós, o título que está na Bíblia, tradução da CNBB, Ai de quem está sozinho. Verdade, gente. Ai de quem está sozinho. E você vai poder entender porquê nesta palavra. Diz assim, outra vaidade ainda descobri debaixo do sol. A quem viva só e não tem companheiro, nem filho, nem irmão e contudo não para de trabalhar. Nem se saciam os seus olhos de riquezas. Contudo, não reflete dizendo, para quem eu trabalho e me privo de bens. Nisso também há vaidade e péssima ocupação. É melhor estar em dois juntos do que um sozinho. Porque dois juntos tiram vantagem do seu trabalho. Se um cair, será apoiado pelo outro. Ai do que está sozinho. Quando cair, não terá quem o ajude a levantar-se. Além disso, ao dormirem dois juntos, vão aquecer-se mutuamente. Quem está sozinho? Como se aquecerá? Se alguém prevalecer contra um que está sozinho, dois juntos resistirão ao agressor. A corda tripla não se arrebenta facilmente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha lá. É uma vaidade. O que é vaidade? É coisa vazia. É uma coisa vazia debaixo do sol, nesse mundo que a gente vive. É uma coisa vazia. Uma pessoa que viva só. Por escolha, tá? Porque às vezes você está só por uma situação que se impôs para você. Mas seu coração está aberto, você quer ter amigos, você quer encontrar alguém. Às vezes não é casado, não é casado ainda, mas está aberto a um relacionamento, quer ter alguém, quer ter uma família. Isso é diferente. Mas há uns bons anos atrás, uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim, eu detesto, gente. Vivo sozinho no meu apartamento. Isso é pecado? Naquela altura, eu não respondi para a pessoa nessas palavras. Porque eu penso que alguém que detesta a gente, que vive só, já vive uma angústia muito grande. Então, eu não quis pôr mais peso, onde a situação já não era. Mas é pecado. Por quê? Porque sozinho, a gente deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Nossa, mas sim senhor, sim senhora, sozinho a gente deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Não é imagem e semelhança do Pai, não é imagem e semelhança do Filho, não é imagem e semelhança do Espírito Santo. Nós somos imagem e semelhança do Filho, não é imagem e semelhança do Filho, não é imagem e semelhança do Filho. Não é imagem e semelhança do Filho, não é imagem e semelhança do Filho, não é imagem e semelhança do Filho. Não é imagem e semelhança do Filho, não é imagem e semelhança do Filho. Você tem que ir desembaraçando, entende? Para haver entendimento, às vezes você pega um novelo de linha, você não sabe onde é que está a ponta. Você olha e diz, não estou entendendo isso aqui. Igual o casamento. E aí o que você faz? Presta atenção, com paciência, com tempo, com carinho, você tira um fiozinho para cá, você tira um fiozinho para lá. Desfaz um nó cego que está aqui, desfaz um nozinho mais fácil que está lá. Você vai esticando, não é? O casamento é a mesma coisa. A gente casa com a pessoa achando que a gente conhece a pessoa, mas não conhece. Olha, quantos casados. Marido vira para a esposa, esposa vira para o marido e diz assim, sua mãe não conhece você e não conhece mesmo. Se o seu pai soubesse quem que é a princesinha dele, eu realmente não conheço. Porque o pai e a mãe conhecem uma perspectiva dos filhos. Marido e mulher conhecem outra perspectiva. E olha, quantos anos você fica na casa do seu pai e da sua mãe? Alguns 18, 20, uns mais tardio, uns 30. E depois você vai para o casamento, quanta gente aí fazendo 30, 40 anos de casado. Tem gente que passou muito mais tempo ao lado do seu cônjuge do que debaixo da saia do pai e da mãe. Então é ali, ó, no casamento que a gente vai aprendendo a se conhecer. Vai desembaraçando o fio da vida. Não é fácil, mas é justamente esse trabalho que faz a gente amar. Vocês sabiam? Se fosse fácil, o amor não era profundo. Quanto mais difícil um relacionamento, se você puser amor nele, mais profundo será o amor. Ninguém vai desentranhar o amor que está acontecendo na família de vocês, depois de todas essas dificuldades que vocês estão enfrentando juntos. Juntos. Sabe qual é o segredo? Juntos. Esse é o segredo. O segredo não é que o problema saia, que o problema se disfarça. Não é não ter problemas. Sabe qual é o segredo? Juntos. Porque juntos, não somente vocês vão vencer. Vocês vão vencer. Juntos vocês vão vencer. Sozinho talvez não. Porque, ó, quando está sozinho, se cair, vou até ler como está, ó. Ai do que estar sozinho. Quando cair, não terá quem o ajude a levantar-se. Vocês estão juntos? Se um cair, o outro ajuda a levantar. E qual vai ser o salário dessa perseverança? Um amor tão entranhado e profundo entre vocês, que nem o diabo vai conseguir arrancar. Será que não vale a pena? Então, é uma vaidade quando a gente se recusa a viver com as outras pessoas. É recusar-se a viver o plano de Deus para nós. É se desconfigurar. Mas, se viver com as pessoas é difícil demais. Padre Jonas, ele gostava de trazer a frase de um santo, que eu não me lembro o nome. Porque, ali naquela altura, não me importava o santo. Me importava a verdade que o santo disse. O santo dizia assim, a minha maior penitência é a vida comunitária. Sabe o que o homem estava dizendo? Meu maior sofrimento, o que mais me cansa, o que mais me desgasta, o que mais me faz sofrer, é viver junto com as outras pessoas. Quem disse que seria fácil? Mas, é preciso te dizer que é o único jeito de arrancar o veneno do egoísmo que foi plantado dentro do nosso coração. É o único jeito da gente amar. É com os outros. E de trazer o que a gente tem de melhor para fora. Então, ser solitário não é uma opção, gente. Ah, Márcio, teve até vocações que eram solitárias. Os eremitas, lá nos montes do deserto. Quem disse para você que eles eram solitários? Você acha que a comida brotava de onde? Você acha que quando ele ficava doente, as pedras da gruta que cuidavam dele? Não, havia uma comunidade que dava suporte. E muitas vezes haviam comunidades de eremitos, cada um na sua montanha. E às vezes a gente pensa assim, o cara é um santo, ele está lá vivendo na montanha. Às vezes teve algum motivo para ele viver na montanha. Às vezes só montanha para poder aguentar ele. Mas, estava lá, não estava sozinho. Tinha ali alguma assistência para ele. Ninguém foi feito por Deus para viver só. Se uma pessoa disser isso para você, está mentindo para você. E se você disser isso para você mesmo, está mentindo para você. É preciso entender que ferida foi essa no coração. Que indispôs você a viver com as pessoas. E não sabe por que está triste, não sabe por que está doente. Você sabia que quando uma pessoa se obriga a viver por muitos anos só, ela tem a tendência de adoecer muito mais facilmente? E a própria ciência explica isso. É que quando você tem alguém na casa com você, você se sente seguro. Porque se acontecer alguma coisa, o outro vem te acudir. Quando você está sozinho, qualquer barulho te acorda. Por que qualquer barulho te acorda? Porque de verdade a sua cabeça não está descansando quando você está dormindo. Porque o seu cérebro está dizendo para o seu corpo, você não durma. Porque se pegar fogo, você morre. Porque se você passar mal, não tem quem te acuda. Porque se entrar um ladrão, você não tem o que fazer. Você está dormindo. Então, você não pode dormir. E a pessoa vai adoecendo. Fica cansada, desgastada, depressiva. Você sabia disso? Você sabia que o maior índice de pessoas com tendência ao uso de drogas, ao alcoolismo, é por causa da solidão? Você sabia que muita gente se enfia nos piores relacionamentos? Inclusive, entra para a bando, que ela jamais entraria. Mas entrou para aquele bando de pessoas que faz só coisa errada, porque está só. Então, eu te repito aqui, olha. Ai, de quem está sozinho? Há quem viva só. Não tem companheiro. A palavra de Deus se choca com isso. Você percebeu que ela está pasma? A pessoa vive só. Não tem companheiro. Não tem companheira. Não tem filho. Não tem irmão. Porque se tem, faz de conta que não tem. E, contudo, trabalha igual um cavalo. Não para de trabalhar. E não se sacie de querer a juntar coisas. Quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter dinheiro. Sabe o que a palavra de Deus diz? Olha aqui, olha. Não reflete. É que ela está sendo gentil, mas por trás desse não reflete está escrito assim, olha. Que estupidez. Que falta de inteligência. Não reflete. Ela não pensa. Ela não pergunta para ela mesma. Ela precisa se perguntar. Para quem que eu trabalho? Por causa de quem que eu estou me privando de bens? Porque você não consegue juntar e gastar ao mesmo tempo. Ou você junta, ou você gasta. E tem gente que não tem ninguém. E vive para juntar. A grande pergunta da palavra de Deus. Para quem? Para quem que isso vai ficar? Nisso também há vaidade. E você quer saber qual é a nota que a palavra de Deus dá para quem escolheu esse caminho? Para o caminho que a pessoa escolheu. Não é para o pessoal. Para o caminho que a pessoa escolheu. Zero. Bem redondo. Olha lá. Péssima ocupação. Porque tem gente que acha que só trabalhar assim já é nota 10. Não. Péssima ocupação. Quando você vive para se desgastar. Para juntar. E você não sabe nem para quem você vai deixar. Porque o fruto do nosso trabalho é para ser compartilhado. O que é o gostoso do trabalho? É você ter a quem dá. É você chegar. Você já deu algum presente para alguém? De verdade. É muito mais gostoso do que receber um presente. Você já realizou o sonho de alguém? Ainda que seja o sonho simples de um filho. Gente, que alegria. A gente fica no céu. Que dó de quem se priva disso. E a palavra de Deus também tem dó. E por isso diz. Isso é uma péssima ocupação viver desse jeito. E dá o segredo para nós. É melhor estarem dois juntos do que um sozinho. Por quê? Aprenda. Aprendo. Aprendamos. Não é? Porque tiram vantagem do seu trabalho. Dois juntos. Fazem mais do que cada um sozinho e separado. E além do mais, se um sofrer um acidente e cair, será apoiado pelo outro. A Rose que o diga. Tem coisas que eu vou arrumar lá em casa que ela não tem mais confiança de me deixar sozinho. Espera eu chegar. Eu espero. Porque tem coisa na casa que a gente vai fazer que é perigosa. Se você cair de lá, se você estiver sozinho, não tem quem te socorra. Várias vezes eu contei aqui no Sorrindo para a Vida, que eu me coloquei numa situação de morte. A diferença entre a vida e a morte para mim tem nome. Se chama Rose. Minha esposa me salvou. Porque não era para eu estar aqui. Ai de mim se eu estivesse sozinho. Você entende? Porque se um cair, será apoiado pelo outro. Ai do que estar sozinho. Quando cair, não terá quem o ajude a levantar. Mas, se eu vivo só, não é por escolha minha. Eu não tenho marido, eu não tenho esposa. Arrume amigos. Arrume um grupo de oração para você. Eu, me dá um nervoso, gente. A pessoa vem reclamar para mim que ela é solitária, que ela não tem ninguém, que ela não tem amigos. Ai eu falo, vá fazer parte de um grupo de oração. Ai eu não me identifico com isso. Ai você, ará. Então vai encher o saco de outro. Você sabe por quê? Porque a pessoa, ela não quer o remédio para o mal que ela sofre. Você indica o caminho e não está bom para ela. Ela não quer uma resposta para o problema que ela está vivendo. Ela quer alguém para poder ocupar o ouvido da pessoa. Alugar a pessoa para espalhar para os outros aquilo que ela vive. Olha, o segredo não é você trazer os outros para a melancolia, para a solidão, para a tristeza que você está vivendo. A solução é você sair desse buraco. Procura. Toda paróquia tem um grupo de oração. Vai lá e diz, tem grupo de oração aqui. Quando é? Eu quero vir participar. Mas eu me sinto tão inútil. Bate na porta do padre e diz assim, ó. Vim aqui, vou trabalhar de graça. Onde assina? O que o senhor tem aí para fazer? Pode ser o padre mais carrancudo do mundo. Você vai ver o sorriso dele abrir de orelha a orelha. Porque a gente vai trabalhar de graça. Mas você não vai só trabalhar de graça. Você vai conhecer pessoas. Você vai fazer amizades. Você vai fortalecer a sua fé. É difícil, é difícil. Não vou dizer que é impossível. Mas é difícil encontrar uma pessoa que está solitária e não seja por culpa própria. Porque, ah, eu nunca consegui um namorado. Mas por quê? Você ia para o trabalho e ficava muado. Chegava em casa, trancava a porta, trancava no quarto. Como é que você quer que as pessoas te achem? Ah, tem um monte de segredo para você conhecer a pessoa que tenha identidade com você. Um monte de segredo. Porque, olha, não estar sozinho também se aprende. Todas as vezes que eu olho para esta palavra, eu me lembro de um livro que eu escrevi há uns anos atrás, que se chama Como se dar bem com quem você quer bem. Por que eu escrevi esse livro? Gente, eram muitas pessoas falando da sua dor, do seu sofrimento, da sua solidão, de problemas no casamento, de problemas na educação dos filhos. Desentendimentos, falta de perdão. Gente que não sabia lidar com a situação de adultério, que cometeu e agora não sabia como sair do adultério. ou que sofreu e agora não sabia o que fazer diante da mágoa que estava no seu coração. Pais que sofriam com filhos adotivos, porque tinha ali um jeito diferente de pensar e de agir. Até porque as vezes a genética é diferente mesmo. Não sabiam o que fazer. Pessoas que escreviam dizendo, eu não sei como ajudar essa pessoa que não quer ajuda. Então, em vez de ficar respondendo cada e-mail particularmente, cada cartinha particularmente, eu falei, é melhor a gente buscar na palavra de Deus a luz para esses relacionamentos. Por que? Não estar sozinho também se aprende. Eu fui passando aqui algumas questões, porque muitas vezes as pessoas dizem para nós assim, olha, Márcio, antes só do que mal acompanhado. Mas lendo esta palavra, qual é a conclusão que a gente chega? Nem só, nem mal acompanhado. Não é ou, ou. É nem, nem. Entendeu? Ou só, ou mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. Não, não, amigo. Nem só, nem mal acompanhado. Você sabe quantos bilhões de pessoas existem na face da Terra para dizer assim, ou, antes só do que mal acompanhado? Quando eu levei esse livro para casa, pela primeira vez eu dei um de presente para o meu pai. Meu pai falou para mim assim, olha, um livro muito bonito, mas o título está errado. Você colocou aqui, olha, como se dar bem com quem você quer bem. É, não, é como se dar bem com quem você quer mal, meu filho. Eu falei, não, pai. É com quem você não gosta, é fácil resolver. É só você ficar longe. O desafio, tá? O desafio é você se dar bem com quem você quer bem. Se fosse fácil, não tinha mães hoje chorando por causa de filho. Não tinha esposa chorando por causa de marido. Se não quisesse bem, é fácil resolver. Mete pra nas costas. Manda a pessoa embora. Vai viver a sua vida. Não é? Se fosse assim, não teria muitos filhos ainda magoados. Com os pais, era só cortar, desligar. Como é que você desliga do seu coração uma pessoa que está na raiz da sua vida? Não tem como. O segredo não é cortar, o segredo é curar. E pra você ver que não é fácil, na página 13, Deus me deu a oportunidade de começar o livro contando uma briga que eu tive com a Rose. Essa briga aqui da página 13 foi um desentendimento que eu tive com ela. Em coisas comuns do dia a dia, do nosso cotidiano, não é? Que parecem fáceis de resolver, mas quando a gente topa com elas, a gente vê que não é tão fácil assim. Aí aqui, ó, entre os temas importantes que a gente trata nesse livro, como lidar com as preocupações e com o medo de ficar só. Porque a gente se preocupa. Tem muita gente apavorada com o futuro, com medo de ficar só. Página 42. Quando morre quem a gente ama? Hoje, de manhã, eu falava pra Rose, falei, lembrei muito do meu pai. Porque depois de amanhã é aniversário dele. Ele está falecido. E sempre coincide com o dia dos pais. Ele não era muito de telefone, nem sempre a gente se ligava. Não é porque ele não ligava muito pra isso. Mas no dia dos pais, no dia do aniversário dele, esse era sem erro. Chega essas datas, lembra pra gente, né? E quando morre quem a gente ama? O que a gente faz com esse buraco que fica dentro de nós? Mas não quero ficar só, mas eu não sei como acabar com a solidão. Página 46. Como acabar com a solidão? Página 58. Como distinguir relacionamentos bons daqueles que não são? E a gente está aqui só no comecinho do livro. Como testar uma amizade? Como descobrir quem trai seus segredos? Você sabe como descobrir quem trai seus segredos? Como perder bons amigos num piscar de olhos? Você sabe como perder bons amigos num piscar de olhos? Porque assim, ó, pra você perder um bom amigo. Tem tesouro que a gente só sabe que perdeu depois que perdeu. Não espere isso acontecer com você. Pra você aprender. Mas vale a pena, Marcia, a gente testar uma amizade? Quando você tem dúvida se ela é verdadeira, vale. E aí nessa página, ensina o que fazer. Passo a passo. Que a gente tem que saber também com quem que a gente se envolve. Porque envolver-se com a pessoa errada é abrir-se pra poder ser machucado e às vezes inutilmente. Então a palavra de Deus não nos manda estar com qualquer pessoa, não. Mas nos manda procurar alguém com quem a gente faça um par. Um amigo, um companheiro, um esposo, uma esposa. Alguém que seja um conosco. E aí a palavra de Deus vai nos dando algumas pestas. Dois e um se aquecem no frio. Não é? Quem tá sozinho? Vai perecer. Se alguém tenta dominar uma pessoa que tá sozinha, talvez ela leve vantagem. Mas se forem dois, o bandido não se atreverá. Não é? É mais difícil. Corra da tripla, não se arrebenta. Viver pra si, gente. É uma coisa vazia. Por isso que a palavra de Deus diz, vaidade das vaidades. É uma coisa vazia. Eu, pra fugir da dor, dizerão, não preciso de ninguém. Quem diz assim, olha, eu não preciso de ninguém. Eu me basto. Quando a mulher diz, eu não preciso de homem. Quando o homem diz, eu não preciso de mulher. Sabe quem é que tá falando? O passado machucado da pessoa. Experiências ruins. A ferida não curada. A experiência negativa de casamento que ela teve dentro de casa, vendo o pai e a mãe se baterem igual cães. Igual cachorro e gato. É isso que tá falando. Não é a pessoa em si. Quando alguém diz, ah, eu não preciso de ninguém na minha vida. Sabe o que ela tá falando? De verdade. Eu não preciso de ninguém pra me machucar de novo. Pra me decepcionar, pra me frustrar. Mas olha, essa recusa é pior do que esse mal. Porque quando a gente se protege das pessoas pra que elas não nos firam, a gente também se priva do amor delas. A gente se defende do amor delas. E o prejuízo é muito maior. É uma ilusão a gente acreditar que se basta a si mesmo. Porque ninguém é tão completo. Ninguém é tão autossuficiente que não precise de um amigo. Que não precise de um companheiro. Nós precisamos de alguém, gente. Que nos obrigue a fazer o que nós podemos fazer. Olha, eu penso que preguiçoso não devia casar. Você tem preguiça? Ou você resolve o primeiro problema da sua preguiça? Não se casa não. Vai te dar um trabalho. Sabe? Você quer ficar larragado? Você quer ficar à toa? Não quer fazer nada? Fica sozinho. Sabe? Porque o que que acontece num casamento? Por que que tem tanta gente que reclama do cônjuge? Porque cônjuge não dá sossego, gente. Dá sossego. Se você ama a sua mulher, é claro que você não vai dar sossego pra ela. Se você ama o seu marido, é claro que você não vai dar sossego pra ele porque você quer o bem dele. E quando você quer o bem da pessoa, você faz de tudo pra essa pessoa fazer aquilo que ela pode fazer. dos meus filhos, não tem sossego comigo com a minha esposa, não. A gente tá toda hora. E aí, como é que tá? O que foi que houve? Como é que você pensa? O que você quer fazer? Posso ajudar? Eu acho que você não deveria. Ele nem perguntou, a gente tá dando palpite. É nossa. Eu acho que você deveria fazer assim. Não gostei da maneira como você fez. E como é filho e respeita, nem responde. Ah, isso não tem nada a ver com você. Claro que tem tudo a ver com a gente. esse papo de a vida é minha. Não, não tem essa. Você casou, você tem família, você não tem a vida é minha. Você tem a vida é nossa. É a nossa vida. É a nossa casa. É a nossa família. Filho, não tem vida sua. Tem vida nossa. Agora, é claro que o pai e a mãe tem que se manter dentro dos limites respeitáveis e toleráveis. Porque também tem coisa que é a invasão da privacidade do outro. Tem pai que desrespeita a vida do filho. Isso é outra história. Mas você querer participar porque você ama, você querer avisar do perigo, você querer emprestar sua experiência para o seu filho, isso é tarefa. Você tem obrigação. Por que você não fica em paz quando você vê o seu filho errando e você não fala nada? Porque é seu dever falar. Você não tem opção. Se você calar, isso vai virar uma tortura dentro de você. É só aprender a falar do jeito certo. É tarefa do amigo desinstalar o outro, fazer o outro ser uma pessoa melhor. Então, a palavra de Deus nos diz, mais vale estar a dois do que estar sozinho. Porque o trabalho de ambos aproveita um e a outro. Lá em casa, eu não discuto com a Rose. O sucesso dela é o meu sucesso. O fracasso dela é o meu fracasso. O serviço que ela adianta me dá descanso. O serviço que eu adianto para ela dá descanso para ela. Olha quantas vezes a gente chega cansado, mas tem coisa para fazer. E às vezes por amor a gente vai lá cansado e pega para fazer. Senão sobra tudo para o outro. Amor. Isso é amor. O que um faz aproveita para o outro. E a palavra de Deus está nos dizendo que um mais um não é igual a dois. Não é. Na matemática de Deus um mais um nunca vai dar dois. Vai dar no mínimo três. Corações e braços unidos não somam. Não somam. Multiplicam. Então todas as vezes que você e a sua esposa, você e o seu marido, você e os seus filhos se unirem para fazer alguma coisa, o esforço de vocês nunca será somado. será multiplicado. E onde estão dois unidos o Senhor prometeu. Ele está ali no meio. Junto. Mas aqui em casa somos dois fraquinhos. Se um caiu o outro cai junto. Ih amigo, você não entendeu. Quando estão os dois juntos entre os dois se põe um terceiro que não é forte. É todo poderoso. E ainda que vocês os dois caiam, Ele levanta vocês. Ele sustenta vocês. Então se um cai o outro ajuda. Se os dois não tem forças, Deus entra para ajudar. Mas aquele que se isolou, quem é que o ajudará? A palavra de Deus está nos perguntando. Então na maior parte das vezes, sozinha, não é a pessoa que foi rejeitada, não é a pessoa que foi isolada, não é essa que é sozinha, é a que se isolou. Então quando uma pessoa padece de isolamento, não é porque os outros a isolaram, é que ela se isolou. Culpa dela, Márcio? Não sei. Às vezes a pessoa está tão ferida, está tão machucada, que não dá para culpar a pessoa. Está doente, coitada. Doente emocionalmente precisa de ajuda. Né? Agora, se temos alguém ao nosso lado, essa pessoa nos apoia quando nós erramos. E sobretudo quando se trata do cônjuge. Olha, há um ditado que ele é a mais pura verdade. Para você que está pirraçado com a sua esposa. Está pirraçado com a sua esposa? Então essa palavra aqui é para você. Está pirraçada com o seu marido? Essa palavra também é para você, mas é mais ainda para você, meu amigo que está passando aí, escutando. Diz um ditado o seguinte, o amigo de um homem gosta dele, mas deixa que ele fique como ele é. A mulher deste mesmo homem não gosta dele, ela o ama e está sempre tentando mudá-lo. Se a sua mulher não quisesse mudar você, você poderia se conseguir considerar o mais infeliz dos homens. Sabe o que isso significa? Que ela não te ama. Sua esposa está sempre tentando transformar você num outro homem, num homem melhor. Porque ela vê em você o que você ainda não viu, ela vê o seu potencial. Ela não está querendo ser sua mãe, ela não está querendo controlar a sua vida. Ela está querendo que você seja aquilo que você pode ser. E olha, a vida se aquece quando dois corações se unem. E olha, não é o fogo que funde os metais, é o amor que funde os corações. Hoje, eu sinceramente, eu não sei o que seria da minha vida sem a minha mulher, não sei. Porque eu aprendi a viver com ela, eu aprendi a ser com ela, eu aprendi a amá-la. Não é que eu não possa ficar longe dela, eu não sou nenhum lesado, posso ficar, mas eu não quero, meu coração não se conforma. Assim como o corpo esquenta deitando ao lado de alguém, a alma se esquenta quando os corações se unem. Então, com o amor, a vida ganha calor, não é? Então, no entanto, é algo que a gente experimenta quando a gente pratica. Para viver na bondade, o que você precisa fazer? Exercitar a bondade. Por isso, cada dia é uma oportunidade nova. Esse dia de hoje, começando com esse Sorrindo para a Vida, é a oportunidade que você tem. Mas, ainda ontem eu tentei e fracassei. Dia novo, oportunidade nova, tenta de novo. Agora você já sabe como é que não dá certo, faz diferente. A gente tem que aprender. Tentou de um jeito e não deu certo, faz diferente. Fazer igual, resultado igual. Você já sabe que não funciona daquele jeito. tenta de uma outra maneira. E é preciso que cada um comemore cada novo dia com uma nova ação, com uma coisa boa. Como é que nós vamos celebrar esse dia de hoje? Faça o bem a alguém. Você quer Deus entre vocês? Corda tripla não se arrebenta facilmente. Como corda tripla? Falou o tempo inteiro de dois. Aí termina dizendo corda tripla. Onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome? Diz o Senhor, eu estou no meio deles. Faça o bem que Deus vem. Até fácil de guardar, né? Rimou. Rimou. Faça o bem que Deus vem. Este é o melhor meio de você começar um novo dia. porque ninguém tem a menor noção do que seja a bondade até praticá-la. Só quando você faz é que você percebe que ela é remédio para o que você está vivendo. Você não vai saber que ela é remédio até você aplicar. A hora que você tomar a decisão de trocar os maus propósitos pelos bons e resolver pagar o mal com o bem, você vai... Sabe qual vai ser o seu arrependimento? Não ter feito antes. Você vai falar era só isso que precisava se eu soubesse. E para isso acontecer é necessário ao menos dois. Um para fazer e o outro para receber. O amor de Deus, gente, e toda a sua graça irão do céu até aqueles que se apressam em ajudar os outros. Você quer que isso seja uma bênção derramada sobre você? Vamos rezar um pouquinho. Feche os seus olhos se você puder. Já que a gente falou aí de um ditado, para nos ajudar a rezar, digo aqui um provérbio antigo. Quem ajuda o necessitado e não se despede dele sem deixar-lhe a ternura do coração, recebe do Senhor uma bênção dobrada. Isso é um provérbio antigo. Quem está precisando da sua ajuda? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu filho? É o seu cônjuge? É o seu noivo? É a sua namorada? É o seu amigo? Quem ajuda o necessitado? E não se despede dele sem deixar-lhe a ternura, o amor, o afeto do coração. recebe do Senhor bênção dobrada. É tão grande a graça que nós recebemos quando nós fazemos uma coisa boa que nós é que deveríamos ficar agradecidos por fazê-la. Senhor, nós te pedimos dá-nos esta graça agora. Dá-nos, Senhor, a graça de compreender com firmeza e sentir com profundidade cada um de nós sentir com profundidade que nós devemos dedicar todo esse dia para fazer somente o bem. É isso que vai atrair a paz sobre nós. É isso que vai atrair sobre nós uma alegria imensa, não somente sobre nós, mas sobre toda a nossa família. Senhor, nós devemos nos ensinar a nós mesmos nos detendo sobre a sua palavra. ouvindo a sabedoria que é ensinada, nos ensinar a nós mesmos a buscar possibilidades para fazer o bem e fazer esse bem em todas as ocasiões possíveis, mas até nós conseguirmos perseguir esse bem, buscar o bem para se fazer, nós precisamos pelo menos não perder as oportunidades que o Senhor põe no nosso caminho. Senhor, esse momento difícil é uma oportunidade que o Senhor está me dando de fazer o bem. Diga para Deus isso, Senhor, eu reconheço que esse momento difícil é uma oportunidade que o Senhor está me dando para fazer o bem. É protegendo as pessoas, meus irmãos, que nós seremos protegidos por elas. Proteja quem está perto de você. Você que se sente só, abandonado, atacado, cuide dos que Deus te deu e muitos cuidarão de você. O homem de bem é uma corda tripla que não se arrebenta. Você é uma pessoa de bem, você não vai arrebentar. Diga essa palavra de bênção sobre você, eu não vou arrebentar e eu não vou me arrebentar porque eu sou uma pessoa de bem. Disseram para você que você iria se arrebentar. As coisas começaram a dar errado e você lembrou desta palavra de que você iria se arrebentar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhe digo, você não vai se arrebentar porque você é uma pessoa de bem, Deus está com você. E esta palavra está pondo à tona o amor que existe no seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigada.